A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós não precisamos carregá-lo para fora. Basta abrir e ver se tenho o que procuro. A CIDADE NO BRASIL Vamos deixar tudo como encontramos, madame. É melhor. Está trancada. Eu imagino que a chave só possa estar com Juliana. É quase certo que sim, madame. O que será que tem aqui? Cartas? Um diário? Não sei não, senhora. Eu ajudo você. Pronto, vamos. Acha que aqui está seguro? Bem, aqui é meu quarto, não é? Eu só espero não ter uma decepção quando conseguir abrir isto. Como vai fazer, madame? Se eu não encontrar a chave, eu mando abrir de qualquer jeito. Pronto. Bem, Andina, agora telefone chamando o carro de aluguel que eu vou ligar para o asilo. Temos um domingo inteiro pela frente. É, ainda são nove horas da manhã. E o senhor Stein e Juliana só chegam às nove horas da noite. Vamos. E o senhor Stein e Juliana só chegam às nove horas da noite.